Sejam todos bem-vindos a mais um Ferrez em Construção, porque eu, ao contrário das certezas absolutas, tô sempre tentando me reinventar e me reconstruir. E estamos aqui com Maurício Ricardo, jornalista, cartunista e músico, que tá na mesma picadilha também, tá na mesma busca. Tá mesmo, me reinventando. Obrigado. Eu te agradeço, Ferrez, que honra, cara, sou fã do seu trabalho mesmo. Há 20 anos você criou o charges.com.br, né? Como que foi criar o charges.com.br há 20 anos atrás? Então, há 20 anos atrás eu era editor-chefe do jornal, mais do que isso, eu era coordenador do jornal geral, uma espécie de diretor, só não tinha esse nome pra não pagarem salário de diretor, mas eu cuidava da circulação do comercial e da redação. E aí, como o jornal era de uma telecom aqui em Uberlândia, eu tive internet desde muito cedo na minha mão, assim, ó, desde o início. E comecei, me colocaram num grupo de trabalho deles, porque eles viram que a internet ia ter conteúdo. Na época não tinha, porque era muito lenta, a internet discada, aquela coisa. E me botaram num grupo de trabalho, nesse grupo de trabalho eu vi o que tava rolando no mundo, vi que desenhos que só podiam rodar na internet, que era muito lenta, porque os desenhos eram vetoriais, eram bem levinhos, né? Tipo flash, aqueles desenhos que rodavam em flash. E aí eu falei, cara, eu tava naquele vazio, meio ouro de tolo, né? Do Raul Seix, né? Você não tava no trono do apartamento, né? Eu tinha 36 anos e falava, cara, tô com 57 hoje. Eu falei, velho, não, eu vou largar tudo e vou tentar um site na internet. Mantive o emprego, claro, no início, né? Mas o site eu fiz inteiro, até programava ele em Dreamweaver, fazia os sites, não tinha banco de dados. E lancei em fevereiro de 2000. E aí, em maio, eu já era o portal de humor do Zipnet, depois eu fui pra Globo.com, pro UOL, e quando acabou a era dos websites, eu comecei tudo de novo no YouTube em 2017, com uma história curiosa lá, que eu peguei um canal pirata, que já existia, o cara tinha feito upload de 700 vídeos meus já, e era, parecia original, tudo em Full HD, tudo em 1080. Ele trabalhou pra você nesse tempo todo. É, aí eu falei pro cara, velho, então, e recebeu por mim também, né? Aí eu falei, ô, cara, então, vou entrar aqui oficialmente, não dá pra ter dois charges, né? Ou eu derrubo, ou você me passa o seu, que já tá com 50 mil inscritos, né? Aí ele era um jovem, de 19 anos, de Campina Grande da Paraíba, eu eu negociei com ele, paguei a faculdade dele até o final do ano e comprei meu site dele. Puta, que legal, cara. Comprei meu canal dele. Que legal, tá vendo? O Douglas, um abraço pro Douglas. E todos esses caras são fãs, né, mano? São molecada fã e que não sabe como agir ali e vai fazendo, né? Não é maldade, assim, de... Não, no início foi bem isso mesmo, porque quando começou todo mundo a migrar pro YouTube, pra mim não era negócio, porque eu tinha um puta de um contrato legal com o UOL, e o UOL me pagava, por exclusividade. Aí eu tinha que publicar nas plataformas do UOL, que era o UOL+, e lá no meu canal que ficava debaixo das parcerias do UOL com aquela barrinha do UOL. Aí quando veio o YouTube e eu fui perdendo a audiência, porque todo mundo foi desistindo de website e indo pra rede social, realmente você pode reparar que, e tem muito a ver com o celular, né? Ninguém mais tem sapo de ficar entrando nos endereçozinhos de cada coisa que você quer ver. Então você que se vira e vai aparecer na rede social, né? Aí eu fui e migrei pro YouTube, eu fiz essa transição em 2017. A partir de 2018, como eu sou muito empreendedor, eu já tentei descobrir como é que era aquele negócio e graças a Deus eu consegui manter minha pequena equipe trabalhando comigo ainda até hoje. Então os dois, mesmo os animadores que estão comigo há 15 anos, que é o Fernando Duarte e o Tony Daora, dois caras foda, e a gente fez essa migração pro YouTube legal, que é mais nichado, né? Mas mesmo assim eu fico pensando, né? Não faz barulho e tal. Esse ano eu produzi, só pra você ter uma ideia, na quarentena, depois a gente fala sobre isso. Tô indo pro quinto longa metragem, tá? Quinto, cinco longa metragem, nós vamos falar disso, mas assim, mas é nichado, né? Porque não tá na TV aberta e tal, não é a coisa que tá ripada, ninguém vê. Mas se você procurar, pode olhar aí no Social Blade, a gente bateu 20 milhões no mês passado de views. Cara, isso é muito louco. É muito louco, assim, eu montei uma editora, né, de quadrinhos ano passado, com o Tiago Ferreira, que ele tem um canal também de internet, eu sou que nem você, eu sou empreendedor, então eu meti o louco, falei, meu, tem aí um mercado novo na cena, tem uma coisa acontecendo. E aí procurei o Tiago, eu já assisti o canal dele, procurei e falei, meu, eu quero ser sócio de você numa editora, tal. Ele, mas você é louco, eu tô no Canadá. E nós montamos um negócio, né? Até que eu te falei, que eu vou te mandar o meu nome, o Paul está morto, que é esse aqui, ó. Olha que coisa linda, né? Você me falou, até botei o Sgt. Peppers do lado aqui, ó. Sim, aí, ó. Porque esse já é com o Paul falso, Sgt. Peppers já não é com o Paul. Já não é o verdadeiro. E a gente lançou agora o Mundo Pet, ó. Essa edição maravilhosa. Mas também, a grande, olha o tamanho disso aqui, cara, que a gente lançou. É lindo, é lindo. É só lindo, né? Lindo, lindo. Tudo isso é nichado como o seu canal também. Só que esse nichado é um nichado que o público é fiel. Eu percebo nos vídeos do seu canal o público fiel. Agora, assim, é muito louco que eu imagino tanto de leva, de humorista e de empreendedor que ficou pra trás. Porque eu também fui me adaptar. Eu tava na cara dos amigos, aí eu montei um blog. O meu blog chegou a ter quase um milhão de pessoas num blog. E aí, depois, o blog, do nada, acabou, assim, tudo. Pá! O blog não... Aí veio o YouTube, né? Eu demorei pra querer entrar no YouTube também. Eu resisti. Eu falei, não, eu quero escrever. Eu quero escrever. Assim como você quer coordenar, desenhar, você não quer, né, às vezes, aparecer. A gente se expõe muito. Mas, no final, a ferramenta mudou. Como que é se adaptar, Maurício, nisso tudo, assim? Ó, então, eu tô acompanhando isso desde o início. Você tem que levar duas coisas que eu acho que são dois fatores fundamentais e não são conflitantes, embora pareçam. Um é saber mudar o tempo todo. O outro é não perder a essência do que você faz. Isso é muito importante. São duas coisas que parecem conflitantes. Porque mudar o tempo todo pressupõe se reinventar. Não é que você tem que ser o David Bowie, que um dia tá com o cabelo laranja, no disco seguinte tá careca. É aquela coisa que você tem que... Não, e... Tá gravando com o Big Band, e no outro dia você tá gravando com um Power Trio. Não é isso. O que é que acontece? Eu vi, quando eu comecei na internet, mesmo na era do website, a internet sempre foi cruel. É um espaço mal pra caramba. As pessoas pegam o lado pior delas, e não sei por que razão, aqui as coisas acontecem com mais maldade. Então, eu me lembro que logo que eu comecei, cara, quando veio, assim, eu já devia ter uns cinco anos, ou seis, de website, quando veio o mundo canibal, os caras, pô, já era. Você é tão dois mil. O mundo canibal é que é foda. Aí continuei, o mundo canibal continuou. Depois veio o Kibiloko. O Kibiloko é que é foda. Quando eu comecei era o Mortadela, né? Sim. E o Mortadela, eu acho que é um exemplo clássico de gente que se perdeu, porque quando eu comecei... O Mortadela tava muito tranquilo, era o maior site de humor do Brasil. E quando o Charges passou o Mortadela, o Mortadela entrou em pânico e começou a querer fazer o que eu fazia. Então, esqueceu a origem do que eles faziam. Eles eram ótimos com piadas, tinha uma sala de bate-papo, tinha um monte de coisa, mas começaram a querer fazer desenho animado também. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri